Olá, sou o Marcão, muito prazer, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Neutralizando, hoje é dia 21 de setembro de 2021, essa imagem que você está vendo não é minha, não foi o canal Neutralizando quem a fez, quem a gravou, quem a capturou, é feita por um drone, essas imagens foram feitas pela agência de notícias Reuters, e eu quero compartilhar e analisar também o seguinte, na verdade eu sempre me questionei o seguinte, como é que determinadas pessoas, uma quantidade de pessoas, tem a coragem de dedicar uma vida a um local que ela sabe que é extremamente arriscado, que é o caso de morar numa situação dessas, pessoas que ao lado de um vulcão, ignoram o risco do vulcão entrar em atividade a qualquer momento, e arriscam suas vidas, e principalmente, uma coisa que eu quero relacionar com o fato dessa lava invadir a piscina, e aí vocês vão comentar aí se vocês concordam ou não. Então, como eu disse, essa é uma imagem, essa é uma imagem da agência de notícias Reuters, foi publicada no dia 21 de setembro de 2021, e como vocês podem observar, é uma imagem aérea, capturada por um drone, e o título desse vídeo é, o que acontece se a lava de um vulcão cair na piscina, como você está vendo aí. Imaginamos, vamos imaginar o seguinte, quanto tempo leva, eu vou ampliar a imagem aqui, tá? Quanto tempo leva, olha só, né? Aqui, as ilhas, é uma parte, é uma parte das ilhas canárias, observem a quantidade de casas, ou seja, de famílias, lembrando que essas casas não foram construídas de uma hora para outra, essas estradas, essas ruas, melhor dizendo, essas ruas pavimentadas, não foram construídas de uma hora para outra, levaram anos, levaram vidas, décadas, e aí, de repente, essas pessoas, claro, sabem que moram numa área de risco, todas elas sabem que moram numa área de risco, e aí, uma das minhas questões é essa, por que as pessoas arriscam suas vidas, arriscam perderem tudo que se dedicaram, porque é uma vida de dedicação, certo? Quando a gente olha essa imagem aqui, o que acontece quando a lava de um vulcão cai dentro de uma piscina? Ela destrói sonhos, ela não está destruindo uma piscina, ela está destruindo vidas, décadas de sacrifício ali, de suor, de investimento, mas podem colocar décadas mesmo, 50, 40, 60 anos, 40, 50, 60 anos, e aí as pessoas vão indo, vão morar, vão construindo, constroem uma pequena cidade, uma vila, uma pequena cidade, então é isso que acontece quando a lava de um vulcão, quando essas pessoas sabem para onde elas estão indo, que ali existe um monstro, um admirável monstro que é um vulcão, porque ele é admirável, mas quando ele entra em erupção, é isso que nós vemos, é um monstro destruidor, destrói tudo que vem pela frente, não existem barreiras capazes de segurar a lava de um vulcão, pelo menos até onde eu conheço não existe, certo? Então são essas questões que eu fico martelando na minha cabeça, e fico me perguntando, por que essas pessoas vão para um lugar extremamente perigoso, olha só, e esse é o resultado, infelizmente, a gente torcia para isso? A gente torce para que isso aconteça? Não, mas tem aquele negócio que a gente se pergunta, que a gente deve se perguntar, e aqui tem outra imagem também impressionante, vocês observam, um tanque aqui, eu chamo de tanque, é um reservatório, vamos dizer assim, é um reservatório, e aí depois, olha só o tamanho desse monstro, essa imagem capturada aqui pela agência de notícias Reuters, mostra realmente, é um admirável monstro, e por que eu coloco nessa sequência? Porque primeiro a gente admira, é uma coisa admirável, depois que ele entra em erupção, depois que ele explode, é inteiramente um monstro, ele vem devastando tudo que vem pela frente, tudo, e olha só a grossura da lava, do magma, a grossura que vem cobrindo as coisas, é um monstro realmente destruidor, e aí depois que ele cai na piscina, destrói as coisas lá, que ficou lá para trás, que ficou embaixo dessa lava, e aí a imagem mostra ele caindo, a lava caindo nesse reservatório, é uma imagem realmente impressionante, então eu fico me questionando, eu fico me questionando, por que essas pessoas fazem isso? Por quais motivos? Quais são os motivos? Será que é uma situação econômica, ou mesmo diante de uma situação financeira favorável, aonde, o que eu quero dizer com isso? que essas pessoas que estão aí, digamos que a maioria delas, tivessem, ou tem condições de ir para qualquer lugar do planeta, ou da Europa ali, mas resolveram ir morar nas ilhas Canárias, sabendo que existe um tremendo de um vulcão ali, que a qualquer momento pode estourar, como acabou de acontecer, uns dois dias atrás, dia 19 para ser mais preciso, dia 19 houve a erupção desse vulcão, e por que as pessoas fazem isso? Correndo o risco de perderem tudo que investiram ali, perderam suas casas, perderam seus investimentos, perderam praticamente a sua vida de dedicação, então é isso que acontece, na minha opinião, é quando uma lava, depois de uma grande erupção como essa, cai dentro de uma piscina, destrói sonhos, é isso que acontece, um grande abraço, fiquem na paz de Deus, e até o próximo vídeo.